A minha cidade, ela é uma cidade pequena que depende da Santa Casa de Votoporanga. E outras cidades do mesmo porte, ou tamanho, também dependem. E acaba caindo numa Santa Casa só. E não tenho a estrutura Votoporanga para atender todos. Muitas vezes o prefeito fala, eu não posso atender o munícipe vizinho porque eu não tenho condições de atender nem a minha própria população. Então, realmente, nós como deputados, o que temos que fazer? Ficar em cima, cadê a verba? Onde está sendo aplicada essa verba? O que está precisando aqui é a saúde? A solução para tudo isso é recurso financeiro. E nós, como deputados, se Deus quiser eleito, correr atrás do governo e reivindicar recurso para esses hospitais. Os munícipes pagam os impostos, então eles também têm que ser bem atendidos. Não está sendo de graça ali. Abraão Estrei, 22-243 Samanta Constanza, 22-321 Samanta Constanza, 22-1 Amém, do lado 32-23-247